Tomara que a minha história sirva de incentivo para aqueles que não se acham capazes, para aqueles que têm alguma dificuldade. Eu quero dizer para você que eu não sou nenhum herói. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus e que sempre tive a fé, perseverança, vontade de vencer. E no tempo ainda do ensino médio eu tinha dificuldade de matemática. Muitas pessoas disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Minhas notas eram baixas. Eu não sabia nadar. Eu não sabia nem o que era ser fuzileiro naval, na verdade. Sabia nem o que era ser fuzileiro naval. Eu ficava assim, quando eu fiz a inscrição, eu ficava à noite, fechava os olhos, ficava imaginando soldados correndo na beira da praia. Eu não sabia nem o que seria fuzileiro naval. E aí saí de casa lá da Paraíba, procurando o endereço, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E encontrei, fiz a inscrição. Outro obstáculo que eu tive logo no início, que eu não tinha dinheiro para estar viajando para fazer os testes. Prova escrita, exame psicológico. Cada dia de exame eu tinha que viajar. Então, graças a Deus, quero mandar um abraço para o suboficial Pedro, que eu conversei essa semana. Meu grande amigo, que abriu as portas para que eu ficasse aquartelado lá, durante os testes. Fiquei morando no quartel. Muita faxina. Não vou negar para você. Lavei muita bandeja. Fiz muito expediente na secretaria. Mas, graças a Deus, consegui. Da minha cidade, dos oito que saíram para fazer o concurso, para prestar o concurso, só eu fiquei. Dos oito. Então, graças a Deus, Deus tinha um plano na minha vida, desde o início. E sucesso. Mas, muita luta. Eu aprendi a nadar, praticamente, nos finais de semana, quando eu estava no grupamento fazendo prova, eu ia para a praia de Ponta Negra. Lá não tem o Morro do Careca. Aí, Natal. O pessoal do Natal, um abraço. O pessoal aí, poxa, aprendi a ir nesse Morro do Careca. A praia que fica em frente ao morro. E foi muita dificuldade. Mas, eu consegui nadar aquilo que era exigido. Não foi nada de coxa. Outra dificuldade que eu tive, o salto em altura. Porque eu não era um atleta. Eu era um cara do interior. Mas, na segunda tentativa, eu pulei de cabeça. Não fiz a técnica nenhuma. Foi na brabeza mesmo. Era que era o salto da plataforma lá? Não, não, não. O salto tinha altura. Salto em altura? Como é que era? Tinha salto em distância e salto em altura. Na época que eu fiz a prova, tinha salto em altura. Era um metro e dez. Mas, eu não tinha prática. Não tinha técnica. Então, a primeira vez eu queimei. A segunda vez, eu já pulei de cabeça. Mas, passei. Passei. E aí, fiquei o recrutamento. Fui umas duas vezes visitar meus pais. Eles foram para a formatura. E, três dias depois, eu já estava partindo para o Rio de Janeiro. Já terminou a formatura. Rapidamente, três dias depois, já estava embarcando no navio. O navio era o Barroso Pereira. Caraca. Navio Barroso Pereira. Não ganhei nem um centavo, gente. Hoje, vocês estão movimentando aí e recebem uma grana. Não ganhei nada para vir para cá. Embarquei naquele navio. Soca a roupa do cu. Batendo aí, fazendo faxina no navio o tempo todo. Mar jogando. Mariano, pacarrão. Mas, olha, foi uma aventura. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui para a tropa de reforço ali na São Gonçalo, Neves. Ficamos ali uns 13 dias para decidir para que OM a gente ia ser... Eu escolhi batalhão de operações especiais. Todo mundo disse assim, Bira, você é louco. Você não sabe o que você está pedindo. Fica aqui. Eu digo, não. Eu quero ir para o batalhão de operações especiais. Isso porque fui influenciado pelo Moacir, o meu instrutor de recruta, que era Comanf. E, por incrível que pareça, tempos depois ele foi meu instrutor de Comanf também. Caralho. Ele foi meu instrutor de recruta, meu instrutor de Comanf. E quando eu estava em Brasília, ele já estava na reserva, tive a oportunidade de visitá-lo muitas vezes. Moacir serviu na presidência, na época do Fernando Henrique. Uma pessoa do bem, que me influenciou aí para operações especiais. Sub, andando aqui, o senhor falou que já... Eu sou direto, mas tu teve alguma referência ali para ser...